Olá pessoal, vamos gravar o Folha de Facility? Olá! Papai, não sai, fica ali! E aqui nesse botão? Não, essa é ruim. Todos são ruins, papai, vamos na biblioteca. Porque a biblioteca é um pouquinho boa. Ela é a melhor que tem, eu acho. Mas ela também é ruim. Todos os mapas daqui são ruins. Deixa eu te dar um abraço. Te dei um abraço. Nossa, eu mais te chutei do que dei um abraço, né? Tô chutando, tô chutando. Já nasceu uma sala que tem PC. Ela tem muita sorte, né, gente? Não sei porquê. Já nasceu uma sala que tem PC, já tô hackeando. Espero que eu nunca erre, né? Ixi! Ah, eu mais tô saindo do jogo! Ei! Ah, não, velho! Ué! Papai, agora só tem nós dois! Só nós dois, né? É, entrou uma bananinha. Saiu. Saiu, entrou, saiu. Entrou outra. Entrou uma véia. Entrou um outro véio. Entrou um sei lá o quê aqui. Entrou outro, né? Sim. Aí só falta o último, que é pra dar cinco e não poder entrar mais ninguém. Ah, mas só tem quatro agora. Binha. Binhinha. Essa ideia é ruim, papai. Vamos na biblioteca. A biblioteca é boa. Essa ideia é ruim. Agora deixa eu tirar outro abraço. Tô mais chutando que dando um abraço, né? Tô mais chutando que dando um abraço. Vem aqui. Vem, vem. Sua besta. Sua véia. Eu sou sei lá o quê. Papai, só tem você e uma menininha. Vascolche, né? E a menininha não entrou no outro. Mas eu sou boa, papai. Não sou boa. Não sou boa nem ruim. Mas você não é a maletona? Sou sim. Ah, é? Sou. Ixi, só tem você. Não, aqui pra mim tem eu e mais uma pessoa. Não, pra mim só tem você. Papai, tá tudo travado pro seu então. Porque pra mim... Ah, entrou mais dois. Não. Você é o único que tá jogando de sobrevivente. Os outros tem que espionar, papai. É, é isso. Bom. Ah, cadê esse Eric, viu? Vou capturar um E. Ai, gente, cadê? Não aparece quatro pra mim aqui. Não, papai. Esses quatro, eles estão espionando. Tá bom? Mas como você sabe? É porque eu sei, papai. Não sei. Cadê você? Nossa. Tá hackeando? Não, mas que sim. Pode só falar que tá hackeando. Não precisa falar onde você tá. Porque eu sei que você não sabe onde você tá. Não sei mesmo. Então. Então não precisa falar. Não sabe falar, então não tem como falar se não sabe onde tá, né? Mas por que esse povo não entra pra jogar? É porque eles entraram depois que a partida começou. Mas não tem como entrar quando a partida já começou, já? Não. Você tem problema? Não, não tem como. Papai. Não tem como. Já hackeou? Terminou. Ai, meu Deus. Eu passei perto de um computador e não é você. Mas que coisa velha, viu? E se eu não ganhar? Espero que eu ganhe. É, você vai ganhar. Não vou nada. Não é não. É só com os computadores, já aqui, ó. É só com aqui. Hum, tá bom. Sei. Eu não enxergo nada aqui. Tá muito escuro. Eu enxergo por causa da minha luz. É, você tá em vantagem, viu? Porque eu tenho uma luz que é branca. É azul bebê. Eu consigo enxergar muito bem. Ai, você não consegue enxergar nada. É até bom que você seja apego, você vai ver uma luz. Sim. Porque aí você vai conseguir enxergar. Né? Verdade. Mas você vai perder, né? É que eu vejo a minha dor, eu sei. Oh, meu Deus, quero você. Eu falo que eu sou horrível de marretona. Não falo? Você é boa demais, você sempre pega um monte de gente. Ai! Sabe o que eu falei que eu sou horrível? Você apareceu. Meu, lança a corda. Meu, essa corda tá chata. Não, eu já vi uma cápsula aqui. Já é? Já viu? Tudo jogo. Agora eu vou mais um. Ô, bullying. Papai, mas papai, por que que você ficou parado? Por que que você ficou parado ali? Eu não fiquei parado. Claro que você ficou, papai. Eu fui fugir de cara com a parede. Não, não foi. Não foi isso. Não foi isso. Isso aqui tá melhor? Tá, claro que tá melhor. Vamos nesse. Ah, não, vamos nesse. Né? Ah, não, vamos nesse. Melhor. Papai, é melhor. Vem nesse. Vem nesse. Aí. Papai, eu vou comprar uma marrita nova. Eu acho. Eu acho que eu compro. Você acha que eu posso comprar? Ah, não, mas essa é de sorvete, não tá bonitinha? Sim, vai ser uma marrita nova. Vai? Certeza, sabia. É besta! Tá escrito, né? Mas você é uma marrita nova, você não é besta nenhuma. Né? Sim. Meu Deus, vai passar a maior vergonha, né? Esse é o último, tá? O bichinho tá. Não tem que passar uma vergonha, né? Nossa, quer ver que esse jogo vai demorar pra acabar? Porque tem três pessoas, né? Uhum. É que ele foi tão rápido, porque só tinha... Ué! Ah! Você me viu? Não. Claro que não. Viu, sim. Claro que não, papai. Eu não vi. Eu não te vi. Oxi. Eu só caí ali, por isso. Eu falei... Ah! Quando a gente é marretão, sempre cai perto dos computadores, né? Que coisa. É, e nunca cai perto das pessoas. É. Né? Aí quando os outros são feras, sempre caem nas pessoas e nunca caem nos PC. Né? Uhum. Porque os outros são pró, né, gente? É tudo noob. Meu, uma bicha saiu do jogo. Meu! Mano, não é possível, velho. Já tô do lado de outro computador, né? E ele tá hackeado? Não. Ah, tá. Tá bom. E eu achei um PC. Ai, isso é bom pra mim. Pra você é ruim. Ah! Ah! Não! 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 Você quer uma chance? Não! Opa! É o seu jogo. Ho, 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 ho! Pelo menos uma vez eu consegui te pegar, né? Não, mas tu não. Você só fica pegando eu quando você pega alguém. Eu tava procurando alguém e você apareceu. Mas é pra você pegar os outros também, não só eu. Se você quiser que eu saia, eu saio. Alguém vai me buscar. Ninguém vai. Ah, já foi, já. Ah, ninguém. Não foi ninguém. Toma na fuça. Ah, Bibi, você vai. Pô, pai, eu ia sair do jogo, mas vai. Ih, essa falinha escapou. Que bom. E a Bibi. Meu Deus. Eu já tô aqui no outro PC. É? É. Um pé de tempo, né? Não. Não. Ah, Bibi, aqui, olha lá. Ah, Bibi. Ah, Bibi. Ah, Bibi. Cadê você, Bibi? Cadê, Bibi? Cadê, Bibi? Cadê, Bibi? Cadê, Bibi? Cadê, Bibi? Cadê, Bibi? Bibi? Enfim, é rápida que só. É rápida? Meu, eu já achei um computador. Tô raqueando por com o tempo, não. Né? É, eu não quero que vocês dominarem o negócio todo. Ah, eu não quero que você me pegue. Nem que você pegue o outro. Né, né. Eu tô hackeando. Eu acho que eu vou conseguir hackear. Inteiro. Ô, meu papai, você tinha me parado naquele PC porque eu tava hackeando. Aí você veio lá e não parou. Coisa chata, coisa feia. Coisa feia que não se faz. A Bibi chegou aqui. Ah, Bibi. Foi Bibi, não foi nada de eu, não. Ah, já vi. Mas já abriu o negócio? Já. Tá louco, né? Vai, abre, Bibi. Abre, Bibi. A Bibi não quer abrir. A Bibi não tá abrindo. Ah, escapei. E já era. Ah, let's go. Só mais um, mais um, mais um, mais um. Por favor, por favor. Não, eu falei que era só esse. Por favor, papai, a gente só gravou dois. Não tem tempo. Por favor, por favor, por favor. Só um pouquinho. Por favor. Só um pouquinho. Tá. Mas por favor, hein. Hum. Ele, gente, ele saiu rapidinho do jogo, tá? Depois ele volta. Né? Por aqui, gente. Aí você vem assim. Aí você vem aqui. Ah, não deu tempo. Ah, papai, já começou a partida. Já? Já. Você tá de fora. Vamos lá, vai. Você não vai participar? Não. Por quê? Pois eu vejo se eu participo. Ah, por favor, participa. Papai, por favor, participa. Eu vou sair desse server, eu vou entrar em outro, aí você entra por mim, tá? Antes que alguém entre. Você vai em outro server? Sim, aí você entra por mim. Vem, papai. Ai, meu cabelo é grisalho. Já saiu, já? Já. Ah, mas aqui tem cinco pessoas, aí você não vai conseguir entrar, vou ter que sair. Então eu vou entrar em outro server. Entra em outro. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Zé. Zé? Entra. Zé, Ruela. Ai, gente. Eu tô com o cabelo grisalho. Não gostei. Eu não quero ficar com o cabelo grisalho. Papai, eu não quero ficar com o cabelo grisalho. Tá feio. Não tá? Como que faz pra tirar esse cabelo grisalho? Pra mim eu não tô grisalho. O meu tá. Pra mim o seu não tá. E o maior? O maior pro meu. Vai, os dois tão cabelo grisalho. Tudo bem, né? Os dois tão cabelo grisalho. O seu quando fica com o cabelo grisalho, fica um topetinho grisalho. Eu não sou a marretona, tá? Eu tô com o cabelo grisalho. Tem que fazer, gente. Eu também. Também. É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixei o povo tonto aqui. Me pegou. Me pegou, mas que feio. Cabeça. Me salva, papai. Apareceu o negócio aqui que eu vou tentar. Apareceu. Eu tô mais perdido que saiu que eu não tenho aqui. Você tá com o cabelo grisalho. Meu, essa fase é muito estranha. Ah, já me salvaram. Ô, Mike Camper, você veio. Já. Já dei no pé, já. Papai, você tá com o cabelo grisalho? Tô. Eu também. Eu ia chegar em você. Mas uma menina me salvou, ela que se chama Evelyn. Fecha a porta. Fecha você. Eu fechei. Porque senão o marretão entra. Senão eu ia fechar na tua cara. Papai, mas aí o marretão ia entrar, né? Por isso que eu fechei a porta. Que aí ele não ia entrar. Vai. Meu, você tá tudo perdido aí. Eu tô perdido aqui. Vou me segurar. Ah, também. Meu, que fase esquisita. É, fase tudo escura. É. Meu, deixa eu ficar na sua frente. Sim. Que eu vou te mostrar os caminhos. Vem aqui. Ah, espero que eu te leve pra um PC, né? É, você deve conhecer. Já sabe que tem um do que já. Oxe, eu não sei essa fase, não. Nunca conheci essa fase. Mais ou menos, né? Porque eu já conheci ela, mas eu não sei. Nossa, deu um raio ali. Deu um raio? Fecha. Pronto, fechei. Bom, olha aqui. Ai, aqui tem um PC. Tem um, enfim. Não, hein. Não, ela não tá aqui, papai. Qualquer coisa se esconde aqui, ó. Entendi. Ai. Ah, se esconde. Vai, hackeia logo, papai. Hackeia. Deixa eu ficar olhando pra lá, porque aí eu vou ver se o Maitão tá entrando ou não. É você que é bom. Oh, mãe, desculpa. Ele nem sabe entrar nessa sala. Não! Lascou-se? Lasquei-me. Lasquei-me? Sim. Ah, que veio. Ah, gente, eu vou ir hackeando. Me soltou. Ah, que vagabundo. Já me colocou aqui. Que vagabundo. Ó, tá só camper, só. Ah, campista. Não vale, né? Ixi, papai, eu tô hackeando. Só deixar. Não esqueço. A menina vai salvar você, papai. Vai nada. Claro que vai. Ele é um camper, ó, ele fica de novo. Não, mas ela é pro, papai. Ela é pro, ela vai conseguir. Ela tá num esquema aqui que vai ser difícil. Ela é a Evelyn, que me salvou. Ela vai te salvar também. Eu duvido que ela não vai salvar. Já era eu. Meu, gente, eu já hackeei. Eu já hackeei a pessoa sem você, desculpa. Ué! Ué! Salvei. Né? Meu. Gente. Olha essa porta. Não abre. Ah, Jesus. Jesus. É muito apertado aqui. É, tudo apertado aqui. Tudo modificado. Ele veio pra cima de mim, papai. Ele me pegou e me largou. Ah, velho. Focador. Ele veio pra cima de mim, ó. Oh, mas ele veio pra cima de mim. Papai, mas você me salva? Eu te salvei? Vamos ver se eu consigo. Papai, você tem que me salvar, porque eu te salvei. Você viu que eu quase perdi vida pra te salvar. Sim, sim. Então você vai ter que me salvar. Mas você já vai pra mim. Deixa eu ver se eu consigo. Mata tudo, camper. Você veio. Cadê a sua marca? Camper. 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 Eu não tô achando. Mata cápsula. Eu não tô fuça. Meu. Ai. Ah, velho, não. Ah, não. Eu faço um mau sacrifício pra te salvar e você não me salva. Mas você não foi pego. O que que eu posso fazer, ué? Escapa. Ele deu de frente comigo. Mãe, eu faço todo o sacrifício pra te salvar. Ai, você não me salva. Vai ficar durado. Ih, já era. E eu vou te salvar ainda. Vai me salvar. Você foi salva? Não. Viu, ó. Eu faço todo o sacrifício pra você e você não nota. Mas eu tentei. Eu tava indo na tua direção e eu dei de frente com ele. Já era. Eu, ó. Não vou te salvar mais. Nunca mais. Então. Você sempre vai morrer por mim. Ó, ela não te salvou também. Nossa, ela ficava aqui a nem vez de salvar. É, você vê. Olha que chata. Ficava aqui a nem vez de salvar. Então tá bom. Agora já foi. Tchau, pessoal. Se vocês não gostaram, deixe o like.